Hoje vamos preparar a melhor sobremesa para qualquer ocasião. Além de ser uma receita rápida, fácil de fazer e fica deliciosa. Em um recipiente adiciono uma gelatina no sabor de morango e 150 ml de água quente. Misture bem até dissolver a gelatina. De qual cidade você está assistindo? Deixe aqui nos comentários. Quero muito saber até onde nossos vídeos estão chegando. Dissolveu a gelatina? Agora adiciono 150 ml de água gelada. Novamente misture. Junto uma caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Misture muito bem. Me conta aqui nos comentários de qual sabor de gelatina você mais gosta. E esse é o ponto. Transfira para um refratário ou para tacinhas individuais. Leve à geladeira por 2 horas. E a nossa sobremesa está pronta. Mas para dar um tchan, eu vou decorar com chocolate. Para quem você faria essa receita? Me conta aqui nos comentários. Gente, essa sobremesa fica deliciosa, super cremosa. Faça aí que a criançada vai amar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Um beijo no coração e até mais! Um beijo no coração e até mais! Tchau, tchau.